Olá amigos, estamos de volta com mais um Camisa 15, o nosso encontro semanal aqui pela TV Campus, canal 15 da NET, trazendo as entrevistas sobre o esporte amador e profissional nas suas mais diversas modalidades. Pois hoje nós vamos falar de judô, vamos falar de judô com o Igor Mafaldo, que foi um dos organizadores da primeira Copa Sul-Americana de judô, que ocorreu no último final de semana no Centro Desportivo Municipal em Santa Maria. A competição reuniu mais de 300 atletas de todas as categorias entre 7 e 45 anos. Igor, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Vamos conversar sobre o judô. Judô, para quem não sabe, quer dizer caminho suave, ou caminho da suavidade. Esporte praticado como arte marcial, fundado por Igoro Kano em 1882, foi considerado desporto oficial no Japão no final do século XIX. Aqui no Brasil, Takaharu Saigo, quarto dan de judô, no fim da década de 1910, ensinava arte na cidade de São Paulo. Estou certo ou errado, Igor? Está certo. Mais ou menos. Tem algumas divergências aí. Primeiramente, o Jigoro Kano criou o judô como uma arte para implementar dentro da polícia do Japão, que na época era o jiu-jitsu, que a polícia do Japão usava. Aí ele pegou esse jiu-jitsu e transformou no judô. No jiu-jitsu não tinha queda. Primeiramente, o jiu-jitsu, que era o jiu-jitsu japonês, era a arte marcial dos samurais. Então, nas guerras lá, quando o samurai perdia a espada, ele lutava o jiu-jitsu dentro da guerra. Aí eles pegaram esse jiu-jitsu e utilizaram na polícia do Japão. Aí o Jigoro Kano criou o judô e queria provar que o judô era mais eficiente que o jiu-jitsu tradicional esse. Daí ele fez a escola dele e fez um desafio lá entre as polícias do Japão e o Japão começou a adotar o judô dentro da polícia como forma de arte marcial. Aí ele queria disseminar isso para o mundo inteiro e pegou cinco dos atletas dele, os mais importantes, e mandou um para cada continente. Foi um para a Europa, um para a América, que foi o que veio para a América, que foi o que se estabeleceu lá em Recife, que era o Kondi Koma, juntamente com esse professor, que veio para São Paulo também. O Jigoro Kano. Não, o Jigoro Kano foi o criador. O Jigoro Kano foi o criador. O Takaharu Saigo. Takaharu Saigo, que veio junto com o Kondi Koma. O Kondi Koma se estabeleceu lá em Recife, de onde começou a dar aula de judô para um certo grupo de pessoas ali. Dentre eles estava também Hélio Grace, que foi o que criou o jiu-jitsu porque o irmão do Hélio Grace, que era o Carlson Grace, que era o irmão mais velho, treinava o judô. E o Hélio Grace era muito fraco, muito franzino para treinar o jiu-jitsu, tinha desmaios e coisas. E ele pegou esse judô e transformou no jiu-jitsu tradicional brasileiro. Mas isso aí é outra história. Depois a gente, outro dia, a gente conta mais essa parte do jiu-jitsu. Tá certo. Muito bem. Estamos começando com o Igor Mafaldo sobre judô. E o judô, Igor, como arte marcial e como esporte, como ocorreu essa grande disseminação e consolidação no mundo, sobretudo aqui no Brasil, que já é uma referência? Pois então, aí esse professor Kondi Koma, que veio desbravando o judô e trouxe o judô para o Brasil, juntamente com ele, depois dessa vinda dele, que começou bem naquela época da imigração dos japoneses, das colônias japonesas no Brasil, né? E que daí, por exemplo, para Santa Maria veio Toshiro Kageyama, na década de, se não me engano, 40. Ele ficou em Santa Maria até meados de 88, por aí. E esse professor, que foi o que deu aula para o meu colega Christian Bertoia, eu peguei o finalzinho dele ali, quando eu comecei no judô em 1978, daí eu peguei o finalzinho ali do Toshiro Kageyama, que era japonês mesmo. Tá certo. E tu, Igor, como é que tu começou assim na prática do esporte? Por que tu te interessou pelo judô? Como é que foi teu interesse pelo esporte? Como é que foi teu início? Bom, eu era uma criança bem imperativa, assim, né? Aí meus pais iam escolher entre natação e judô. Aí fui lá, experimentei os dois, né? Gostei mais do judô, né? Para ser um esporte mais de força, assim, mais resistência, assim. Aí fui seguindo, né? Aí estamos aí até hoje, ganhando e perdendo. Tem participado de várias competições. Sim, exatamente. Qual é a tua categoria no judô? Eu luto até 100 quilos. 100 quilos. Qual é a faixa? Preta. Faixa preta? Sim, preta desde 2000. Então, 12 anos de faixa preta. E uma historinha. Qual é a historinha? Uma história, né? Ah, tá. A história de... Antes de falar em competição, sempre se fala que a arte marcial, assim como o esporte, como um todo, procura agregar valores à vida dos praticantes. Como é que o judô trabalha isso, Igor? Bom, o judô é um esporte, sim, que na minha opinião, não por ser suspeito a falar, né? Mas é um esporte que ainda carrega valores morais e pessoais, vamos dizer assim, de descobertas. Por exemplo, como não é o futebol, o futebol já está para um lado mais de entretenimento, né? É uma coisa que carrega bastante valores morais, tanto também como o MA ou MMA é mais entretenimento, está ligado mais ao entretenimento hoje em dia, né? No judô, então, tem toda aquela questão de disciplina, ética, respeito dentro do tatame e fora. Tanto que é super indicado para crianças dos 9 aos 12 anos, que é a faixa etária mais apropriada, assim, para se começar o judô. E desde o início as pessoas são orientadas a, digamos assim, a conter a agressividade, né? Sim, exatamente. A agressividade, porque... Não, de repente dá vontade de dar uma porrada lá e... Tem que ser contente, né? Senão não é fácil, né? É, essa questão é muito... Por exemplo, quem vê, assim, algum... Tu vê, assim, o cara faz arte marcial, assim, o cara já viu, o cara deve ser... Vamos mexer com ele, o cara deve ser bem agressivo, né? Não, é muito pelo contrário. As pessoas são extremamente calmas, assim, porque... Já disseminam essa agressividade no tatame, né? Então são pessoas calmas, assim, porque... Quem luta não briga, né? Porque a luta se realiza de uma forma e a briga é de outra, né? Tá certo. Aqui em Santa Maria é possível falar em um número aproximado de atletas, assim, nas diversas categorias do judô, né? Olha, candidato, a gente deve ter, entre o projeto Mãos Dadas e o SOSEP, a gente deve ter... Na base de uns 500 atletas. 500 atletas. São várias academias que tem aqui, não? São várias, ligadas ao projeto Mãos Dadas, que é da professora Aglaia Pavani. Deve ter mais ou menos umas seis escolas espalhadas. Se eu não me engano, é o Oreco, o Parque Dom Antônio Reis, o SIEP, até Neves, o CAIC, mais uns, não me engano, mais uns. Em torno de seis? Sim. É bastante gente. E quanto ao surgimento, assim, de grandes nomes do judô brasileiro, né? Como temos atualmente a Maria Portela, como é que se trabalha para chegar a esse nível, Igor? Temos também a Sara Menezes, né? Conquistou a medalha de ouro na última Olimpíada, em Londres, para o Brasil. Chegou a ser uma surpresa a Sara Menezes para ti? Tu acompanhava a carreira dela, né? Sim, sim. Sim, a Sara foi a primeira Olimpíada dela, né? Dezoito anos. E não era uma das favoritas, né? Por isso que eu digo, assim, o judô, é complicado, assim, o cara chegar num nível, num nível de alto desempenho, assim, é complicado. Quando tu pensa em desistir, assim, parece que surge outro caminho, outra... vem perdendo, daí quando vê, já ganha uma competição importante, é altos e baixos, né? Para se conseguir, assim, um alto rendimento, assim, além de treinar todos os dias, bem dizer, tem que fazer muito intercâmbio, interagir com clubes do Brasil inteiro. Por exemplo, Maria Portela saiu daqui e foi treinar em São Paulo, né? E lá é o... vem dizer, o núcleo do Brasil, onde está o judô forte mesmo, né? Juntamente com a Sojipa. A Sojipa, por exemplo, nessa última Olimpíada, assim, dominou o judô gaúcho. Falando, assim, no geral, assim, do Brasil inteiro, o judô gaúcho se deu muito bem na Olimpíada. Maria Portela, Felipe Kitadai também, que é da Sojipa, a Mayra Guiar, que ficou em terceiro também na Olimpíada, Felipe Kitadai em terceiro, e a Sara Menezes é lá do Piauí, se não me engano. Tá certo. O... E a primeira Copa Sul-Americana do Judô, que ocorreu dias 8 e 9 de dezembro, no Centro Esportivo Municipal, e reuniu mais de 300 atletas entre 7 e 45 anos, né? Como é que... como é que foi trazer esse evento aqui para a senhora Maria, aí? Olha, esse evento aí, que foi o último do ano, de 2012, foi até uma surpresa, assim, reunir bastantes atletas, porque a maioria já vinha num ritmo muito... de muita competição por mês, né? Cerca de umas duas, três competições por mês, e já como esse evento de final de ano, assim, a gente não esperava que viesse tanta gente, né? Mas aí foi um... uma competição bastante boa, assim. Reuniu atletas de... teve três cidades de Santa Catarina, destaque para a Unisul, lá de Tubarão, veio o pessoal do Uruguai, do Chuí ali também, Argentina, um pessoal de Brasília, pessoal do Rio de Janeiro e São Paulo. É bastante gente. Em torno de quantos atletas, mais ou menos? Olha, deu uns... 500 atletas, mais ou menos. 500 atletas? Bastante gente. Bastante gente. Como é que foi Santa Maria nessa competição aí? Santa Maria ganhou essa competição, ganhou no quadro geral, né? No somatório de pontos. Porque, além da gente estar na nossa cidade, então, a gente veio com força, a gente botou todos os atletas que estavam treinando, isso aí é... eles têm que competir, têm que começar, né? Botamos desde o Faixa Branca até os pretos lá lutarem. Faixa Branca é menor, né? É, o iniciante ali. É o iniciante. É. Kohai, como chamam, né? Iniciante em japonês. Kohai? É. Tá certo. É o Camisa 15 aqui pela TV Campus, canal 15 da NET. Estamos conversando com o Igor Mafaldo, um dos organizadores da primeira Copa Sul-Americana de Judô, que ocorreu no último final de semana no Centro Esportivo Municipal aqui de Santa Maria. Nós vamos ao nosso tradicional intervalo e voltamos em seguida com a segunda e última parte do Camisa 15. Música 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 Muito bem amigos, estamos de volta volta com a segunda parte diversas, diversas categorias praticadas da categoria juvenil. Música 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 Justamente por causa do judô. Temos o Marcion Silva, estudante de educação física aqui da UFSM. Temos o Wilson Itamar, que lutou até 60 quilos. Temos o... Enfim, temos o Marcion Silva, não vou falar muito nome aqui, se não, se eu... Acabo esquecendo. Não, depois da briga lá, né? Pô, não falou meu nome. É, são muita gente que acaba esquecendo, depois o pessoal reclama, né? Sim. Me diz uma coisa, e essa parceria entre a SOSEP e o projeto Mãos Dadas, como é que funciona esse projeto? Assim, ó... A professora Aglaia Pavani, que já tem o projeto Mãos Dadas há vários anos, né? Ela possui essas escolas em Santa Maria, essas células, e... O pessoal mais dedicado, assim, digamos assim, que está levando mais a sério o judô, eles passam a treinar juntamente com nós lá no SOSEP, que é um treino, digamos, mais... Um ritmo mais forçado, sabe? Para um desempenho melhor dos atletas. E lá a gente continua, a gente faz tipo... O cara vai lá e lapida eles, né? Faz uma lapidação, né? Deixa eles na ponta dos cascos. Então, olha isso. E essa... A judô também tem problema de patrocínio também? Tem, tem. Hoje em dia... Não tanto como no passado. Hoje em dia está melhorando, né? Conforme também essa lei do incentivo ao esporte, né? Que criaram faz pouco tempo. E também... O fato da Olimpíada, da próxima Olimpíada, assim, no Brasil, né? Tanto que, por exemplo... Foram sancionadas algumas leis aí de... Onde tirar os impostos de produtos importados. No caso, se for comprar um kimono na internet num site de fora do Brasil, Aí ele não precisa pagar aquele imposto que é de... Quando passa de 60 dólares, tem que pagar um... Tem que... O imposto do... Não sei se é a metade do valor do produto, algo assim. Foi extinto isso daí, né? Para favorecer justamente a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O que custa, assim, em termos financeiros, para ter um equipamento de judô completo? Olha, um kimono varia de... De 200 reais a 1.500 reais, bem dizer. Tem kimonos importados lá do Japão, lá, que é o top deles lá, que é... Vou falar em marcas aqui, né? Mas é bem caro. Até a faixa também. Faixa tu compra por 40 reais, tem faixa que sai até 500 reais. Dependendo da... E as cores do... Do kimono, elas... Dependem da categoria do atleta? Não, não. As cores não influenciam. Só se pode usar o kimono branco ou azul. Só os dois? É. Sabia dessa. Apenas branco e azul, né? Sim. Tá certo. Bom, como já foram realizadas diversas competições aqui na cidade, até com vidas de atletas consagrados, né? É... Pode se dizer, Igor, que Santa Maria tem uma estrutura de referência no judô? Claro. Lógico. Não temos dúvida que, no interior do estado, Santa Maria é a maior potência do judô atualmente. Tirando a capital, né? A capital lá tem a Sojipa, temos diversas academias, né? Que é uma coisa mais profissional, mais ligada, mais séria o negócio. Mas, por exemplo, os atletas da Sojipa ganham, tem todo o auxílio a tudo. Até a faculdade eles ganham tudo de graça, além do salário que eles ganham, né? E Santa Maria, nos anos 90, a região de Santa Maria aqui, era uma época que batia de frente a frente com a capital. Tanto que vários atletas daqui, da região, foram morar lá em Porto Alegre, justamente por causa do judô, né? Contratado pela Sojipa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, evoluiu bastante a coisa, né? Mas não temos dúvida que Santa Maria é a maior potência do interior do estado. Maior potência do interior do estado, né? Em termos de judô. Em termos de judô. Jiu-jitsu também, né? Temos aí os colegas nossos aí. Santa Maria também vem evoluindo bastante. Tá certo. Temos uma medalha aqui que você trouxe. Espera assim um pouquinho, vamos mostrar essa medalha aqui. O que é essa medalha aqui, Igor? Essa medalha foi do Campeonato Brasileiro agora, que foi realizado em São José, ali do lado de Florianópolis. Aí foi o Campeonato Brasileiro. Eu até 100 quilos eu lutei nessa competição. Essa aqui tu ganhou? Ganhei. Categoria 100 quilos. Sim. No estado, a nossa delegação aqui foi com quatro ônibus. Trouxemos oito ouros. Oito ouros? Mas para quatro ônibus foi meio... Foi meio pouco? Foi pouquíssimo. Também a gente levou bastante gente, a maioria era iniciante, né? E já colocamos eles debaixo de mau tempo para... Já ia sentindo como é que... Como é que é a coisa. O judô, a categoria... A categoria não é por faixa. Não é por faixa. É por faixa ou por quilo? Como é que é? Assim, ó. É por fa... Não. Dependendo da competição, existe... Vai de branca a preta. E dividido por peso e idade. E no... Dependendo da competição, pode ir também, por exemplo, de branca a laranja e depois de verde a preta. Aí divide. Vai até a metade e depois da metade para cima. Que é divisão A e divisão B. No jiu-jitsu é diferente. É só por faixa e peso. É o branca a luta com branca, azul com azul. Assim vai indo. Por faixa e peso. Isso. Tá certo. Quais são as outras competições em mente aqui nos próximos anos? Não só em Santa Maria, mas fora de Santa Maria também. O que tem em vista aí para participar? Olha, a gente vai seguir as mesmas competições que são realizadas no Brasil, porém também agora a gente tem um pessoal do SOSEP ali que está filiado pela Argentina. Então a gente vai começar a competir lá também. Já começamos esse ano passado e a gente vai tentar conciliar os dois calendários, né? O que é difícil. É muita competição. Tem vezes que tem de três a quatro competições num mês. Então a gente tem que estar escolhendo sempre qual que vamos. Ah, vamos nessa, vamos naquela. Vale mais a pena nessa. Ah, essa aqui ganha mais pontos, ganha... A gente vai sempre vendo conforme a competição, né? Tem um ranking nacional de judô? Como é que é? Sim, sim. Antigamente para seguir uma Olimpíada no judô era através de seletivas. Faziam seletivas em determinadas cidades. Hoje em dia já é diferente. Hoje em dia você tem que ter um ranking somatório de pontos. Por exemplo, assim, não adianta eu ir no Brasil aqui e ganhar 20 competições a nível nacional. E o cara que foi na Europa lá fez um circuito europeu lá de cinco competições. Logicamente vai ganhar mais pontos lá, né? Porque conforme a competição é número X de pontos, né? Se é no Brasil é tanto, se é lá fora aumenta, né? Aí vai somando mais pontos, né? Aí quem ganhar mais pontos é que, logicamente, que vai na Olimpíada, né? Então o que adianta, por exemplo, um atleta ganhar 20 competições aqui e um atleta que for ganhar 5 competições lá fora, vai o que ganhou lá fora, né? Vale mais. Somou mais pontos, exatamente. Vale mais do que... Isso que é complicado. Antigamente era dividido por... Por cotas, não cotas raciárias, assim, não. Cotas por país, né? Tantas vagas para o Brasil, tantas para a Argentina. Entendeu? Ou então faziam tantas para a América do Sul, é tantas que vão ir. Aí soma todos os pontos, ou fazia todas as... Fazia seletivas, daí cada um. Aí distribuiu. Por exemplo, o Brasil, esse ano, conseguiu levar um atleta em cada categoria. Tanto no feminino, tanto no masculino. A Argentina, por exemplo, conseguiu levar cinco. Aí não foi com um time completo, né? Então é bem complicado, assim. Na última Olimpíada, o Brasil foi com quantos atletas? Foi com um em cada peso. Foi um... Foi com sete em cada peso. Tem sete em cada... Sete no feminino e sete no masculino. Quatorze total. E trouxe uma medalha de ouro e uma de bronze. Trouxe uma de ouro com a Sarah, né? No feminino. Até 48 quilos. Trouxe uma de bronze com a Mayra Guiar, no feminino. Até 70 quilos. E... Uma no masculino, uma bronze. No masculino, até 60 quilos. Que foi o Felipe. O Brasil tem se destacado no judô, nas Olimpíadas, né? Impressionante. Sim. A tendência é que vá se desenvolver mais ainda, né? Porque o judô tem um diferencial, o judô brasileiro. Além da garra, assim, que é característica do brasileiro, né? Ele tem uma mescla, assim, ó. Do judô com o jiu-jitsu no Brasil. Por exemplo, o judô trabalha em pé e no chão. Porém, só que o chão do judô é mais rapidão, assim. Foi pro chão, não se desenvolveu muito, o árbitro manda levantar. Já o jiu-jitsu, ele começa em pé e termina no chão. É um chão deles, a luta no chão mais... Do solo mais complexo que o do judô, por exemplo. Então, eles têm essa mescla, assim, ó. Entendeu? Atletas de judô treinando com os de jiu-jitsu, de jiu-jitsu treinando com o do judô. Aí, eles vão agregando mais valores, mais técnicas, assim. E fica mais competitivo o negócio. Tá certo. Pra quem quer começar no judô hoje, o que é necessário pra ser atleta e também apenas pra quem quer praticar, quem não quer competir? Olha, só... Só precisa ter vontade, né? Escolher o esporte, porque o judô, assim, é um dos esportes mais complexos, mais completo junto com a natação. É um... Por exemplo, assim, ó. Uma criança, assim, que... Tem a ser pessoal, telespectador, em casa. Se tiver uma criança que estiver incomodando lá, pode mandar pra nós lá, que a gente dá um jeito, né? A gente... Se acalma? Já se acalma. A gente passa uma filosofia pra ele lá no treino. Tá certo. Pra encerrar, o judoca Igor Mafaldo, eu tava dando uma pesquisada antes do programa e achei isso aqui, ó. O mais alto grau é a rara faixa vermelha, décimo dan. Hoje, só um britânico, George Kerr, tem essa faixa desde 2010, concedida pela Federação Internacional de Judô. Que faixa vermelha é essa? Olha... Antigamente só se falava que o Jigoro Kano era o mais alto grau, né? Que ele foi o criador, né? Do judô. Eu até não sabia, não sabia dessa informação aí. Fiquei até surpreso. Que eu pensava que era até o... No mundo fosse até o... Tivesse só... Uma pessoa que fosse nono grau, né? Mas... A faixa vermelha é o mais alto grau. O mais alto grau é a rara faixa vermelha, décimo dan. Mas isso aí, por exemplo, eles... Deram esse título a esse senhor aí, que eu acho que... É britânico. Britânico, hein? Em questão de... De... De antiguidade ou de... Só 15 pessoas no mundo ganharam essa faixa aí. Sim. Dessas 15... É... Só um está vivo. Só um está vivo. Esse aí ganhou em 2010. Muito bem, Igor. Antes de encerrar o nosso programa, vamos para a nossa dica de hoje. Hoje é um DVD. DVD Arena. A construção de um sonho. Contando todos os detalhes desde o início. Como foi a construção da Arena do Grêmio. Com flashes também da... Primeiro... Da primeira casa do Grêmio, que foi abaixada. Passando pelo Olímpico. Depois, Olímpico Monumental. E agora, Arena Gremiço. Esse DVD saiu agora há pouco. Né? E você pode adquirir a... Multissom. Conseguindo a Multissom esse DVD. R$ 29,90. Para os gremiços que gostam das coisas do Grêmio, logicamente. Fica a... Fica a dica aí. Arena. A construção de um sonho. Que conta toda a história da construção da Arena. Desde o início, quando não tinha nada. Até o... Até o início da construção. Passando pelas diversas etapas, enfim. Até chegar onde é a Arena. Que foi inaugurada agora há pouco. Com a vitória do Grêmio de São Bamburgo. Pelo placar de dois tentos a um. Judoca Igor Mafaldo. Um dos organizadores da primeira Copa Sul-Americana de Judô. Corrida no último final de semana. O Centro Esportivo Municipal. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. E apareça aí em outras oportunidades. Obrigado. E com isso nós estamos encerrando mais uma edição do Camisa 15 aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. E repito, conversou hoje com o judoca Igor Mafaldo. Nosso destaque de hoje foi o judô. A produção do Luiz Valério Telles, acadêmico de jornalismo. Obrigado pela companhia. E voltamos na próxima sexta-feira com mais um Camisa 15 aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. O nosso ponto de encontro. E voltamos na próxima sexta-feira.